O Robson Olha ela aí Voltou aqui pra me fazer sofrer Olha ela aí Meio tudo lindo se arrepender Dizendo que me ama E não me esqueceu Dizendo que me ama Dizendo que me ama E ainda é minha mulher Se tem culpa eu Se tem culpa eu Esse amor é meu Se tem culpa eu Esse amor é meu Se tem culpa eu Se tem culpa eu Esse amor valeu Se tem culpa eu Se tem culpa eu Esse amor é meu Essa é a banda forró que viu Um jeito novo de fazer forró É só, só na coleção Rocha Luiz! Olha ela aí Olha ela aí Largou o outro e vem atrás de mim Olha ela aí Dizendo que nossa história nunca teve fim E como o tempo passa nem ela se esqueceu Dizia que Julieta encontrou o seu Romeu Se tem culpa eu 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 Esse amor é seu Se tem culpa é eu, se tem culpa é eu Esse amor é meu